Na lección de hoy, lección 118, nosotros vamos a ver un texto. Então, na aula de hoje, aula 118, nós vamos ver um texto que se intitula Que tal el viaje? Que tal el viaje? Que tal a viagem? Como foi a viagem? Ah, esse que tal tem sentido de perguntar como foi alguma coisa. Então, para quem chegou aqui agora, não se esquece de se inscrever no canal, dar o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilhar esse vídeo. Esse texto completo está na descrição do vídeo, para quem quiser copiar antes da gente ver o texto. O texto completo está na descrição do vídeo. Então, o texto de hoje é um diálogo entre três pessoas, Pepe, Miguel e Carmen, que vai aparecer daqui a pouco. E o Pepe está perguntando como é que foi a viagem para o Miguel e para a Carmen. Miguel e Carmen viajaram e o Pepe quer saber como é que foi a viagem. Então, como é que começa? Pepe falando, hola, hola, oi, hola, uma saudação, uma saudação informal. Hola, que tal el viaje? Como foi a viagem? Depois, um detalhe importante, viarque, em espanhol, é masculino. Aqui é a viagem, em espanhol, el, viarque. Masculino. Então, oi, como foi a viagem? Miguel responde, muy mal. Muy mal. Muito mal, muito ruim. E ele explica por quê. Tuvimos, verbo, tener, conjugado no pretérito perfeito, simple, o pretérito indefinido, equivale ao nosso pretérito perfeito. Nós tivemos, aqui, nós tivemos, tuvimos, 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 muy mala suerte, tivemos, muita má sorte. Ele continua. Ele fala, o coche, no carro, se abeliu, abeliu, verbo, abeliar. Quer dizer, causar uma aberia. Aberia, em espanhol, é avaria. É uma palavra bem próxima do português. Avaria. Avaria é um dano quando alguma coisa para de funcionar, quando alguma coisa quebra. Uma avaria, em espanhol, aberia. Em verbo aberiar, quer dizer, causar uma avaria ou sofrer uma avaria. Nesse caso, sofrer, porque a gente está usando aqui o verbo na forma reflexiva. Se aberiou. Ele sofreu um dano, uma avaria. Então, o carro se avariou. A gente tem o verbo avariar em português. Se avariou, sofreu uma avaria, várias vezes. Ele parou de funcionar várias vezes. Ou ele, ele enguissou várias vezes. E não pudimos chegar a nosso destino por falta de tempo. É uma frase bem simples, bem parecida com o português. E não pudemos chegar a nosso destino por falta de tempo. Então, ele está falando, tivemos má sorte. O carro se enguissou várias vezes. E não pudemos chegar ao nosso destino por falta de tempo. E o verbo poder, também no pretérito perfeito, simples. É, pudimos, nós outros pudimos. Em português, pudemos. Em espanhol, pudimos. É uma pequena diferença. Então, não pudemos chegar ao nosso destino por falta de tempo. E aí, o Pepe fala, pergunta. Que os passou? Que os passou? Passou, o verbo passar, também no pretérito indefinido. Então, o que que passou? O que aconteceu com o vosco? O os, lembrando do os, ele é um pronome de complemento, de objeto. Da segunda pessoa do singular, vosotros. Então, os. O que vos passou? O que passou convosco? Pepe, com quase certeza, ele é espanhol. Porque na Espanha, que se usa essa forma com o vosotros. Na América Latina, não se usa. O vosotros, ele é desusado. Aqui, a gente usa sempre na forma do ustedes. É a terceira pessoa do plural. Então, aqui ficaria que les passou. Que passou a ustedes. Que les passou. Mas, o Pepe, provavelmente, é espanhol. Ele vai usar essa forma com o vosotros. Que os passou? Que vos passou? Passou convosco? E o Miguel fala. No primeiro dia de viagem, fez um tempo malíssimo. Aqui algumas coisas importantes. Primeiro. Aquela coisa que eu sempre falei, pra falar de... Pra falar data, pra falar dia de semana, pra falar dia do mês. A gente usa o artigo masculino, singular. Em português, a gente costuma falar com a... A gente sempre fala com a preposição em. Então, no primeiro dia de viagem, a gente coloca a preposição em na frase. É uma forma do nosso idioma. Em espanhol isso não vai acontecer. A gente vai colocar o artigo puro. O primeiro dia de viagem, tá? Outra coisa. Primeiro, aqui. Isso é uma forma do adjetivo... Primeiro. Uma forma que a gente chama de apocopada. A gente já viu isso, por exemplo, com o adjetivo grande. Aqui vira gran. Então, primeiro, que é primeiro, ele, diante de um substantivo masculino, singular, ele vai perder esse O aqui. Vai virar primer. Então, toda vez que vier antes de um substantivo masculino, singular, ele vira primer. Então, a gente tem a forma primer, que é antes. Se ele vier no final da frase, a gente mantém primeiro, tá? Então, se fosse ele dia primeiro, a gente mantém normal primeiro, tá? Ele também tem a forma no feminino. Primeira. A forma no feminino não muda. É sempre primeira. Depois, antes, substantivo, é sempre primeira. No masculino é que vai ter essa diferença. Primeiro, se ele estiver sozinho, depois do substantivo, no final da frase, ou se vier antes, primeiro, tá? Isso também vai acontecer com o terceiro. Também é um adjetivo ordinal, né? Um número ordinal. Terceiro. É que é terceiro. Ele, diante, né? Antes de um substantivo masculino, singular, ele também vai perder esse O. Vai virar terceiro. Então, e se fosse terceiro dia, né? Seria terceiro dia. Então, no primeiro dia de viagem, fez um tempo malíssimo, tá? A gente usa o verbo a ser, em espanhol, pra falar de tempo, né? Isso, um tempo bueno, fez um tempo bom. Isso, um tempo malo, fez um tempo ruim. Mal, ruim. Então, fez um tempo malíssimo. Aqui, ó, esse íssimo, igual no português, quando a gente vai falar de um superlativo. Superlativo é uma forma de caracterizar um determinado adjetivo. Então, em adjetivo malo, né? Então, isso, um tempo malo, é uma coisa. Mas se eu quero dar uma ênfase nesse malo, eu posso colocar superlativo. Isso, um tempo malíssimo. Então, esse íssimo, igual no português, também usa íssimo. A diferença, em espanhol, vai ter um S só. A gente não tem dois S no espanhol. É um S só, malíssimo. Mas a pronúncia é a mesma, íssimo. E ele continua. Estuvo lloviendo todo el día y tuvimos que conducir muy despacio, ya que la carretera estaba muy peligrosa. Então, vamos devagar. Estuvo lloviendo todo el día. Então, esteve chovendo todo el día. E o verbo estar, lembrando que o verbo estar, ele faz parte daqueles verbos que têm uma diferença na hora de conjugar. O meu verbo andar, por exemplo, né? A gente não fala jo ande no passado, né? Eu andei. A gente fala jo andube. Mesma coisa, o verbo estar. A gente não fala jo ande no passado, a gente não fala jo ande no passado. A gente fala jo ande no passado. A gente fala jo ande no passado. E na terceira pessoa, estuvo. Então, esteve, em português, né? Espanhol, estuvo. Estuvo lloviendo todo el día. Então, esteve chovendo todo el día. E tuvimos que conducir muy despacio. E tivemos... Aqui o verbo tener, de novo. Ainda bem, na primeira pessoa do plural, né? Tivemos, né? Tuvimos, espanhol. Então, tivemos que dirigir, conducir. Pode ser dirigir um carro. Pode ser conduzir um carro. Aqui no Brasil, em alguns lugares, fala dirigir. Em alguns lugares, fala conduzir. Mas, espanhol, usa conduzir, a dirigir. Então, tivemos que dirigir muito devagar. Despacio, lentamente, devagar. Daí que vem o despacito, né? Despacito, devagarinho. Então, tivemos que conduzir, né? Dirigir muito devagar, né? Lentamente. Já que la carreteira estaba muy peligrosa. Já que, essa construção do já com que, a gente também tem, em português, já que, né? Em espanhol, já que. O já, em espanhol, é assim, já. Já que la carreteira, a estrada, carreteira, estrada. Já que a estrada estava muito perigosa. A palavra aqui confunde a gente, porque ela parece com o português, mas não é exatamente igual, né? Tem uma diferença. Então, perigo, em espanhol, é... Peligro, é um pouco estranho, né? É um pouquinho diferente. Perigo, em espanhol, peligro. Então, perigoso, peligroso. Aqui, ó. Aqui no feminino. Vamos continuar, porque o texto ainda não acabou. Continuando. Pepe pergunta, então, ó. E aqui é uma expressão, a ser, noche. Se a gente for olhar na forma literal, vai ser fazer noite, mas não faz sentido em português. É uma expressão que tem o sentido de pernoitar, né? Passar a noite. Então, ele está perguntando, o Pepe está perguntando, onde vós passastes a noite? Se derbo a ser, está na segunda pessoa do plural, vosotros. Porque Pepe é espanhol. Então, ele fala, ele usa o vosotros. Na América Latina, não vai usar vosotros, vai usar o vocês. Então, donde, se fosse aqui na América Latina, donde hicieron noche? É onde passaram a noite, onde vocês passaram a noite. E aí, Miguel fala, en el parador de gredos. Então, eles passaram a noite no... Parador de gredos é o nome de um hotel, é um nome real, se você botar no Google, você vai ver, que é o nome de um hotel real, que fica ali no município de Ábila, lá na Espanha. Então, gredos é o nome de uma serra, que corta aquele município, outros municípios, que eu não lembro agora o nome. E na estrada tem um hotel chamado Parador de Gredos. Esse nome, Parador, é porque esse hotel fica na beira da estrada. Quem vai para esse hotel tem o intuito de pernoitar. Quer dizer, a pessoa está na estrada dirigindo, aí fica de noite, né, para não correr o risco de dormir no volante e se acidentar, eles param nesses hotéis. Tem esse nome de Parador. Só para passar a noite, para no dia seguinte seguir em viagem, tá? E existe, Parador de Gredos é o nome de um desses hotéis. Então, Miguel falou, passou a noite no Parador de Gredos. Ele continua, Então, mas, porém, não pudemos ver nada pela chuva, né, por, aqui, nesse, por causa da chuva, nesse, pela chuva, por causa da chuva, e da espessa neblina, nebla, neblina, Então, ele fala, tivemos que parar no, nós paramos lá no Parador de Gredos, não podíamos ver nada, por causa da chuva e da neblina grossa. E aí entra Carmen. Carmen fala, Então, no dia seguinte, lembrando, em português, a gente usa a preposição em, para falar no dia seguinte, em espanhol vai usar a preposição a, al, se al, aqui é o encontro do a, com o artigo el, aí vira al, al dia seguinte, no dia seguinte. No dia seguinte, nos pusimos, muito temprano, em carreteira. E o verbo poner, também no pretérito definido, pusimos, né, pusemos. Então, nos pusemos, nos colocamos, muito temprano, muito cedo, em, na estrada, né, na rodovia, carreteira também pode ser rodovia. Então, no dia seguinte, nós nos colocamos, nos pusemos, muito cedo, na, na rodovia, na estrada. Tá? Quer dizer, no dia seguinte, eles saíram muito cedo, para seguir viagem. Ela continua, conduje, jo, porque, a Miguel, le dolia mucho la cabeza. Vamos parar por aqui. Então, conduje, que é o verbo conducir, no pretérito indefinido. Conducir é um daqueles verbos que a gente acrescenta a letra cota na raiz, a letra jota. Então, a primeira pessoa, no pretérito indefinido, fica, jo, conduje, eu conduzi, eu dirigi, jo, conduje. Aqui ela inverte o verbo, o sujeito, conduje, jo, conduzi eu. Tem importância, ela poderia falar, jo, conduje, jo, conduje, porque, papapá, eu dirigi, porque, essa forma trocada, também não está errada. É até mais elegante, mas, conduje, conduzi eu, dirigi eu, porque, a Miguel, ao Miguel, doía muito, a cabeça. Aqui é uma estrutura, eu já falei algumas vezes, que é bem comum no espanhol, que a gente não usa em português, que é colocar o ler, o ler, ele é um pronome de complemento, de objeto indireto, então, ele está aqui para substituir o objeto indireto, tá? Então, vamos pensar aqui, dolia, né? Verbo doler, verbo doer. Então, doer, alguma coisa, doía, a cabeça. Doía, a cabeça, alguém, né? Alguém que doía a cabeça. Esse alguém é a Miguel. Então, eu tenho aqui, o objeto direto, la cabeça, do verbo, e aqui o complemento, de nome, que é acompanhado da preposição a, a Miguel. E aqui o ler. Esse ler, ele está substituindo, né? Entre aspas, isso aqui, o a Miguel. Só que, em espanhol, é uma estrutura bem comum. Se você colocar, esse complemento indireto, antes do verbo, eles colocam também, na mesma frase, o pronome, de objeto indireto. Então, esse ler, que deveria estar aqui, substituindo a Miguel, na verdade, está acompanhando, o objeto indireto. Então, vira essa estrutura, meio redundante, né? porque eu tenho aqui, o pronome, que deveria estar substituindo, o objeto indireto, mas, ele está aqui, acompanhando, o objeto indireto. Isso é bem comum, em espanhol. Então, a Miguel, le doía la cabeza. É, ao Miguel, lhe doía a cabeza. Então, eu tenho o objeto indireto, a Miguel, e eu tenho o complemento, eu tenho o pronome, né, de objeto indireto, na mesma frase, tá? Então, em vez de eu estar usando o pronome, aqui, para substituir o objeto, como é a função dele, normalmente, ele está aqui, acompanhando, o objeto indireto, a Miguel. Então, ela dirigiu, porque, doía muito a cabeça, do Miguel, e ela continua, pero no, llegamos muy lejos, mas, não, chegamos, muito longe, lejos, longe. E aí, o Pepe pergunta, por que, né, por que? Aí, o Miguel responde, el radiador del coche, se estropeou, e tuvimos que avisar, a unagrua. Então, a gente fala, o radiador do carro, tem um carro mais antigo, né, que tem radiador, então, o radiador do carro, se estropeou, né, ou estropear, ele pode ser maltratar, em algumas situações, mas, nesse caso, é, danificar, tá? Então, o radiador do carro, danificou, né, se danificou, né, quebrou, parou de funcionar, e tivemos que avisar a uma grua, grua, ele pode ser guindaste, mas, nesse caso, nesse contexto, não é, porque grua também pode ser caminhão reboque, caminhão que pega o carro, né, e reboca o carro, o carro tá enguiçado. Nesse caso, grua, né, nesse sentido, nesse contexto, grua é um reboque. Então, ele fala, o radiador do carro, quebrou, né, parou de funcionar, e tivemos que avisar a um reboque. E o Pepe, então, fala, que mala suerte, né, que má sorte. E aí, a última parte do diálogo, o Miguel fala, eso no fue todo, então, isso não foi tudo, né, quer dizer, aconteceu mais coisas, né, então, ele fala, quando já estávamos outra vez em carreteira, se nos volviu a estropear o coche. Quando já estávamos outra vez na estrada, na rodovia, voltou a quebrar o carro, né, o carro voltou a quebrar, né, ou quebrou de novo. Aqui nós temos uma estrutura usando o pronome reflexivo, né, porque o carro, em espanhol a gente fala, o carro se quebrou, né, porque é o carro que quebrou, mas ao mesmo tempo, ele ficou quebrado, ele também sofreu a ação, então, a gente usa uma voz reflexiva, né, o carro se quebrou. E aqui o nos, aqui, né, se referindo a, ao Miguel e a Carmen, ao nosotros, se nos volviu, se nos voltou a quebrar o carro. E aí continua, esta vez foi una averia en la carca de cambios. Então, esta vez, foi uma avaria, eu já falei, averia, avaria, então, foi uma avaria na caixa de marcha, ou caixa, caixa de câmbio, que no Brasil, a gente tem lugares que fala câmbio, e outros lugares que fala marcha, do carro, né, a gente põe ela, ela fala câmbio, então, caixa de cambios, caixa de marcha. Então, aconteceu outro problema na caixa de marcha. Aí o Pepe pergunta, e que insistem, né, e o que vocês fizeram? Aí a Carmen fala, avisar a um mecânico. Então, aqui ela fala que ela foi avisar a um mecânico. Aqui ela usa o verbo no infinitivo, avisar a um mecânico. Ela poderia também conjugar o verbo, nós outros avisamos a um mecânico. Mas aqui uma frase mais rápida, usa o verbo no infinitivo, não está errada, avisar a um mecânico. O que vocês fizeram? Avisar o mecânico. Ela continua, mas como já era muito tarde, não houve outra solução que passar ali à noite, em um hostal. Então, não houve outra solução, não houve outra solução que passar ali à noite, passar a noite lá, ali, em um hostel, hotel, hostal, é um tipo de hotel de uma categoria inferior, pode ser um hotel de beira de estrada, tipo um hostel, é um hotel que não tem, é um hotel mais simples, hostal. Então, a Carmen fala, que eles foram avisar o mecânico sobre o problema na caixa de marcha do carro, mas já era muito tarde, então, não teve outra solução do que passar a noite em um hotel. E aí, o Miguel continua falando, a la mañana siguiente, de novo, a la mañana siguiente, usa a preposição a, quando eu tenho aqui o siguiente, o seguinte, próximo, a gente usa a preposição a, diferente do português, usa em, na manhã seguinte, em espanhol, a preposição a, a la mañana siguiente, então, na manhã seguinte, regressamos a casa com o humor de perros, então, na manhã seguinte, voltamos, regressamos para a casa, com o humor de cachorros, literalmente é isso, humor de cachorros, é perro, cachorro, é uma expressão, quer dizer, que estava um péssimo humor, e aí ele continua, a esto se redujo nuestro sonhado viaje, ele é que ele lamenta, a isto se reduziu nossa sonhada viagem, que é o verbo reducir, que tem o mesmo, a mesma forma de conjugado, o verbo conducir, aí a gente também coloca a letra J, então, redujo, terceira pessoa, primeira pessoa, reduje, eu reduzi, terceira pessoa, redujo, reduziu, então, a isto se reduziu nossa sonhada viagem, e aqui muita atenção, porque viaje, como eu falei, uma palavra masculina em espanhol, então, tudo que está acompanhando a palavra viagem, vai vir no masculino, nuestro, nosso, sonhado, sonhado, viaje, viagem, tá, porque eu falo isso, porque pode causar confusão na gente, e fala português, porque viagem feminina em português, só ficaria, nossa sonhada viagem, em português, mas em espanhol, tem que lembrar, e viaje, é masculino, então, tudo que acompanha a viaje, vai vir no masculino, nuestro, sonhado, viaje, arque, e aí, o Pepe, termina falando, quanto lo siento, como sinto, quanto sinto, sinto muito, é essa a ideia, então, essa foi a aula de hoje, obrigado, por assistir até aqui, não se esqueça, de se inscrever no canal, dar o like no vídeo, comentar, qualquer dúvida, qualquer sugestão, e compartilhar esse vídeo, tá bom? Vou ficando por aqui, até a próxima aula, e até a próxima aula, até a próxima aula,